Aí DJ Paulinho, manda ver meu mídia Ai caralho, filho na base, pesado Tu não vai não, vem, haha Se tu quer, toma Prometo que dessa vez eu não vou falar putaria Mas é só dessa vez que eu não vou falar putaria Escute a Mido da novinha, tô no quarto só pra na pica Escute a Mido da novinha, tô no quarto só pra na pica Escute a Mido da novinha, tô no quarto só pra na pica No quarto só pra na pica, haha Se me criticar, multiplica putaria Tu já sabe, né caralho, toma Nife tá gostosa, nife tá gostosa Ripe na rabeta e toma piroca na xota Nife tá gostosa, nife tá gostosa Ripe na rabeta e toma piroca na xota Para de me criticar, para de me criticar Porque quando eu não gosto, eu só boto pra mamar Para de me criticar, para de me criticar Porque quando eu não gosto, eu só boto pra mamar Ela já sabe, papo do horreiro Chefe coringa vai tomar danada DJ Paulinho, eu tô tranquilo, são as melhores Se tu quer, oh man, rock me baby Prometo que dessa vez eu não vou falar putaria Mas é só dessa vez que eu não vou falar putaria Escute o timido da novinha, tô no quarto só pra na pica Escute o timido da novinha, tô no quarto só pra na pica Escute o timido da novinha, tô na sala tá pra na pica No quarto só pra na pica, haha Se me criticar, multiplica putaria Tu já sabe, né caralho, toma Nife tá gostosa, nife tá gostosa Ripe na rabeta e toma piroca na xota Para de me criticar, para de me criticar Porque quando eu não gosto, eu só boto pra mamar Para de me criticar, para de me criticar Porque quando eu não gosto, eu só boto pra mamar Ela já sabe, toma danada